Três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o governo Bolsonaro está vendendo o Brasil e vai vender a alma para ser reeleito. Imaginem só, dizer que o Banco Central precisa de autonomia, não, isso não é verdadeiro, ele é uma pessoa que disse que teria que buzilar o Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso estava privatizando. Imagine agora o que ele está fazendo com o Brasil, além do Banco Central. Nós estamos assistindo aqui a venda do Brasil, a venda da vida, da saúde das pessoas, quantos trabalhadores e trabalhadoras estão desempregados nesse país e ele está contribuindo com isso. Nós estamos assistindo uma coisa incrível, privatização, é Petrobras, é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda, tudo dentro do programa dele, de Paulo Guedes, para fazer com que esse Brasil empobreça cada vez mais. Ainda temos a ação golpista do Moro para que Lula não fosse presidente desse país, para a gente assistir agora o Bolsonaro, que não passou a vida inteira como deputado federal e nada do que ele contestava como deputado federal, ele agora aceita como um instrumento e prioridade. Senhor presidente, eu queria dizer que o Bolsonaro demonstra uma fraqueza, porque só quem é fraco, quem perdeu totalmente o desgoverno dele, perdeu totalmente a sua autoridade. Por isso, nós temos até general dizendo que foi mesmo um golpe no Lula, quer dizer, ele poderia estar presidente. Imagine nós continuarmos apoiando um governo dessa natureza, ser reeleito em cima da miséria do povo brasileiro. O povo brasileiro quer comer, quer emprego, quer saúde, cadê as vacinas, queremos ser vacinados. É isso que o povo brasileiro está procurando, senhor presidente. Nós estamos pagando um preço caríssimo da gasolina, a gasolina aumenta cada dia, eles dizem que não pode ser menos do que isso. Nós estamos contratando serviços lá no exterior, criando mão de obra no exterior e pagando também os impostos lá no exterior. E aqui um desemprego total. Senhor presidente, é inaceitável, mas é inaceitável o que está fazendo o Bolsonaro com o Brasil. É tanto absurdo que nós ficaríamos uma semana, se assim pudéssemos, na tribuna, dizendo do descalabro de Bolsonaro. E nós ainda temos aqueles que acham que ele tem que continuar. Não, ele não pode continuar. Se ele continua, o povo vai morrer. E o povo precisa acordar para isso. Quando o povo acordar, já disse Luiz Inácio Lula da Silva, quando o povo acordar vai ser duro para Bolsonaro e todos aqueles que o apoiam nesse desatino político governando esse país. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo que o meu pronunciamento saia na voz do Brasil e pedir, senhor presidente, que nós possamos, que estamos na remota, ter aqui o nosso tempo visível, que a gente não sabe quando acaba e, de repente, nós somos interrompidos. É um pedido que faça, senhor presidente. Muito obrigada. A senhora falou por mais de quatro minutos. Muito obrigada, deputada. Um abraço à senhora e está feito registro também sobre a voz do Brasil. Próximo deputado inscrito para falar, agora nos breves comunicados, o deputado Vicentinho do PT.